Irmãos amados, vamos abrir a palavra, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Eu queria que toda a igreja lesse comigo esse texto. Vamos juntos. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Para mim, uma das vidas mais emblemáticas da Bíblia é a vida de Pedro. Eu não conheço ninguém mais parecido com você e comigo do que Pedro. Falamos agora à tarde sobre Davi, um dos expoentes do Antigo Testamento. Agora falaremos sobre Pedro, um dos expoentes do Novo Testamento. Pedro foi um homem que teve experiências incríveis e intensas com o Senhor. Ele nasceu em Bethsaida, ali às margens do Mar da Galileia, filho de João, ele era irmão de André. Ele foi pescador, ele foi até um empresário de pesca. E ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, para ser pescador de homens. Ele andou com Jesus e ele escutou Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus levantando paralíticos. Ele viu Jesus curando cegos. Ele viu Jesus curando mudos e surdos. Ele viu Jesus purificando leprosos. Ele viu Jesus ressuscitando mortos. Este homem foi um líder. Todas as listas dos apóstolos do Novo Testamento, ele encabeça todas elas. Líder natural. Um homem de temperamento quente. Às vezes falava antes de pensar. Um homem contraditório, às vezes. Um homem de altos e baixos. De avanços e recuos. De subidas e quedas. De coragem e covardia. Um homem que era capaz de fazer declarações belíssimas sobre Jesus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Para depois tentar afastá-lo do projeto de Deus. Capaz de fé robusta. Se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Para depois naufragar. Capaz de fazer promessas. De fidelidade inegociável. E que todos te abandonem, eu jamais. Para em seguida negar Jesus covardemente. Antes de você criticar Pedro. Eu quero dizer que Pedro habita em você. O sangue dele corre em suas veias. A medula dele está em você. O coração dele bate no seu peito. Aqui eu quero examinar com vocês. A luz desse texto. Que trata da restauração dele. Em primeiro lugar. Se ele precisa restaurar. É porque caiu. E quais foram as causas da queda de Pedro? E por que estamos examinando isso? Os sermões chamados biográficos. Né pastor Erival? Parece que são mais fáceis para a gente. Do que um sermão de uma nomenclatura. Ou de um tema. Porque a gente se identifica com a pessoa. Nos vemos no rosto da pessoa. E a pergunta é. Por que este homem caiu? Quais foram os degraus? Que este homem desceu na sua queda? E eu queria hoje que vocês tivessem Bíblia aberta. Porque. Para a gente assimilar. Não basta ouvir. Quando você ouve. E você vê. Você cresce. Na assimilação. Então. A primeira coisa. Que eu elenco aqui nas escrituras. Que levou o Pedro. A queda. Foi a sua exagerada. Confiança em si mesmo. Então agora. Vamos abrir a Bíblia. Para olhar isso. Por gentileza. Olha comigo. O que ele escreve em Mateus. 26.35. O que está escrito em Mateus 26.35. Olha a afirmação dele. Leia comigo. Por gentileza. Mateus 26.30. Vamos todos juntos. Disse-lhes. Pedro. Ainda que me seja necessário morrer contigo. De nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Quando ele diz. Ainda que me seja necessário morrer contigo. De nenhum modo te negarei. Ele estava confiando no seu taco. Eu tenho estrutura. Eu tenho compromisso. Eu tenho coragem. Eu faço. Lá em Marcos 14.31. Vocês não precisam ler. Só eu vou repetir. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo. De nenhum modo te negarei. Lucas 22.23. Senhor, estou pronto a ir contigo. Tanto para a prisão. Como para a morte. Preste atenção nisso. Parece ser uma virtude. Mas pode ser também. Uma casca de banana. Quando você tem uma exagerada confiança em você mesmo. Eu faço. Eu consigo. Eu vou. Eu resolvo. É comigo. Confiar em você mesmo é um perigo. Esse foi o primeiro degrau da queda de Pedro. Vamos ao segundo degrau. Ele considerou-se melhor do que os outros. Veja bem. Primeira autoconfiança exagerada. Agora. Eu olho. Não. Eu sou melhor que você. Você não consegue. Não. Mas eu consigo. Vamos ver o que está escrito. Olha aí Marcos 14.29. Marcos 14.29. Vocês vão ler comigo. Isso é processo de assimilação. De aprendizado. Você está lendo. E você está falando. E você está ouvindo. Estão todos juntos. Vamos lá. 14.29. Diz-lhe Pedro. Ainda que todos se escandalizem. Eu jamais. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou melhor que os outros. Eu sou mais crente. Sou mais leal. Sou mais fiel. Sou mais confiável. Em Mateus 26.33. Está escrita aí. Ainda que venhas a certo preço. Para todos. Nunca serás. Para mim. O que ele está fazendo aqui? Se comparando com os outros. E se elevando acima dos outros. É um perigo isso. Toda vez que você se acha melhor do que alguém. Você está em grande perigo. Você está em uma grande ameaça. Em um grande risco. Terceira causa da queda de Pedro. Ele foi incapaz de orar. E vigiar. Na hora mais crucial da vida. Então agora você vai ler comigo. Mateus 26. 40 e 41. Olha aí. Por gentileza. Mateus 26. 40 e 41. Toda a igreja. Por gentileza. Mateus 26. 40 e 41. Vamos lá. E voltando para os discípulos. Achou-os dormindo. E disse a Pedro. Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. O contexto é que Jesus está entrando no Getsemane. O contexto é que Jesus deixa oito dos discípulos para trás. Pega Pedro, Tiago e João. E diz vocês. Vem comigo. E diz o texto bíblico. Que Jesus abre o coração para esses três. E diz assim. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo. Vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim. E chora e ora. E se submete a soberania do Pai. Quando volta para eles e os três. Eles estão dormindo. Depois da advertência de Jesus. E do pedido de Jesus. E é curioso que Jesus não acorda os três. Desperta o Pedro. Por que o Pedro? Porque o Pedro já tinha dado demonstrações sobejas de que ele se considerava melhor do que os outros. Quanto mais privilégios. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Quanto mais compromisso. Mais forte deve ser. A fidelidade. E sabe meus irmãos. Quando nós deixamos de vigiar e orar. Nós caímos em? Tentação. Se Pedro. Apóstolo de Jesus. E líder dos apóstolos. Caiu em tentação. Não pense você. Que você está livre. Quarto lugar. Sabe por que que Pedro caiu? Terceiro degrado da queda do Pedro. Perdeu o controle emocional. Olha comigo. João 18. Versículo 10. Nós vamos ler. João 18. Versículo 10. Voltando a repetir. Isso é processo pedagógico. Você está ouvindo. Você está lendo. Você está ouvindo a sua própria voz. João 18. 10. Toda a igreja. Vamos lá. Então. Simão Pedro. Puxou da espada que trazia. E feriu o servo do sumo sacerdote. Cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era. Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro. Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. Isso é valentia carnal. Valentia carnal. É destempera emocional. É descontrole. É falta de domínio próprio. É entrar na guerra errada. Contra as pessoas erradas. Com as armas erradas. Com motivação errada. Jesus chegou a dizer para Pedro. Se eu precisasse desse tipo de ajuda Pedro. Eu rogaria o pai. E ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Você tem ideia de o que representa 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Um anjo só matou 185 soldados assírios ao redor de Jerusalém. Agora o que pode fazer 72 mil anjos? O pastor Arival brincou conosco. Com o jeito que ele tem. Que só ele pode falar. Se eu falar vai virar um escândalo. Ele fala. Todo mundo rir. Ninguém fica com raiva dele. É uma bênção. Isso é dom de Deus. Tem hora que você fica irritado. Tem hora que você dá vontade de fazer algumas coisas. Mas louvado seja Deus. Se dá vontade passa também. O Pedro. Achou que o problema era com ele. E achou que com a espada ele resolveria tudo. E se Jesus não curasse o malco. Talvez devia ter quatro cruzes lá no Calvário. Destempera emocional não ajuda em nada. Não resolve em nada. Quinta causa da queda do Pedro. Seguiu Jesus de longe. Olha comigo agora. Mateus 26. Verso 58. Mateus 26. 58. Por favor. Olha aí. Vamos juntos. Há uma só voz. Mas. Pedro. O seguia de longe. Até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado. Assentou-se entre os serventuários. Para ver o fim. O que que é seguir Jesus de longe? Pô. Eu não quero perder Jesus de vista. Mas também não quero compromisso. Eu não estou assim a ponto de largar a igreja. Não. Eu não vou deixar de ir no culto. Para ir para balada. Não vou deixar de ir no culto. Para assistir Corinthians e Palmeiras. Nem para assistir Fórmula 1. Eu vou para a igreja. Mas. Eu também não quero muito compromisso não. Eu vou devagar. Não quero perder Jesus de vista. Mas não. Também não quero me aproximar demais. Não quero sofrer riscos. Do compromisso do discipulado. Que é tomar a cruz. Renunciar a si mesmo. E seguir a Jesus. Irmãos. Tem muita gente dentro da igreja. Seguindo Jesus de longe. Vem no culto. Crente, né? Mas. Virou as costas ali na esquina. A agenda é outra. O compromisso é outra. A conversa é outra. O papo é outro. A motivação é outra. E a Jesus de longe. Sem muito compromisso. Sem aliança. Sem riscos. Esse é o Pedro. Bom. Sexta causa. Da queda dele. Sexto degrau. Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores. Confira comigo. Por gentileza. Lucas 22. 54 e 55. Tem os textos paralelos. Nós não estamos lendo todos os paralelos. Para vocês terem a oportunidade em casa. Depois rever essa matéria. Lucas 22. 54 e 55. Vamos juntos? Toda a igreja. Então. Prendendo-o. O levaram. E o introduziram na casa. Do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio. E juntos se assentaram. Pedro tomou o lugar entre eles. A Bíblia diz que um abismo chama. Outro abismo. Ninguém cai assim. De uma vezada só. É um processo. Cede um pouquinho hoje. Cede um pouquinho amanhã. Não para para refletir. Não retoma. E Pedro vai entrar exatamente no quartel general do inimigo. E ele está lá entre os que estão zombando. Escarnecendo de Jesus. Para destrutar do conforto da fogueira que está acesa. E a noite está fria. Ele se assenta exatamente no meio deles. Mas para que ele fizesse isso. Coisas aconteceram lá atrás. Confiar. Exagerada confiança em si mesmo. Achou que ela é melhor que os outros. Dormiu quando devia estar orando. Valentia descontrolada. Seguiu Jesus de longe. Agora não tem escrúpulo. Vai enfraquecendo. Vai perdendo capacidade e resistência. E agora se assenta na roda dos escarnecedores. O que a orientação bíblica nos diz no Salmo 1º? Feliz, bem-aventurado é o homem. Que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Houve uma época, pastor Ivalco, lá em Vitória. Nós fizemos uma programação inusitada. Até arriscada, diria. Naquele ano eu disse para o conselho da igreja assim. Esse ano nós não vamos fazer retiro. Esse ano nós vamos para o miolo da crise. Nós vamos para o miolo da tempestade. Nós vamos para dentro do carnaval. Evangelizar. Alguém falou, pastor. Não dá para evangelizar no carnaval, não. É complicado demais. Sabe qual a conclusão que nós chegamos? 30% das pessoas que estão nas passarelas. Bebendo. Correndo atrás de um trio elétrico. Fumando, bebendo e drogando. Passaram por uma igreja evangélica. São chamados crentes desviados. E quando nós chegávamos para abordar a pessoa na rua. No meio da confusão. A pessoa desatava a chorar. Nós a levávamos para um lugar mais íntimo. Secreto. Orar por ela. E ela em lágrimas. Voltava para casa. Se arrependendo do seu erro. É um processo. Processo. Daqui a pouquinho a pessoa está lá. No meio da coisa. Crente. Servo de Deus. Foi cedendo pouquinho, pouquinho. Mas o último degrau. Da queda do Pedro. Foi que ele negou Jesus três vezes. Abra sua Bíblia em Mateus 27, por favor. Aliás, Mateus 26. Mateus 26. Por gentileza. Versos 60, 62. Mateus 26. 70, 72, 74. São três versículos. Porque é um crescendo. E você vai entender porquê. E só Mateus coloca esse crescendo aqui. Por isso nós estamos lendo Mateus. Então primeiramente vamos ler. Mateus 26, 70. Toda a igreja comigo. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo. Não sei o que dizes. Só até aqui. Ele negou diante de todos. Eu não sei o que dizes. O que foi dito para ele? Também tu estabas com Jesus o Galileu. Ele negou diante de todos. Eu não sei o que vocês estão falando. Agora vamos ler. Versículo 72. Toda a igreja. E ele negou outra vez com juramento. Não conhece tal homem. Qual é a ascensão? Qual é a intensificação do problema? Na primeira vez ele nega. Na segunda ele nega com? Juramento. Eu juro que eu não conheço Jesus. Terceiro grau. Ou degrau da queda aí. Versículo 74. Vamos lá. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheça esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então ele negou. Segundo, ele negou com juramento. Terceiro. Ele negou com praguejamento. Ele jurou e blasfemou. Falou palavrão. Eu não conheço Jesus. Fundo do poço. Sabe o que está acontecendo aqui? Negou seu nome? Negou sua fé? Negou seu apostolado? Negou o seu Senhor. Pedro. Fragmento de pedra. Mentira. Pedro. Pó. Apenas pó. Se você está censurando Pedro. Se você está criticando Pedro no seu coração. Pedro mora dentro de você. O coração dele bate em seu peito. O sangue dele corre em suas veias. Nem você, nem eu, somos melhores do que Pedro. Mas louvado seja Deus. Vamos ver agora a restauração. Porque a Bíblia trata de restauração. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão profundamente você tenha caído. Jesus está aqui hoje para restaurar você. Você que está nos assistindo. Não importa onde você esteja. Como você esteja. Jesus está nesta noite aqui para restaurar a sua vida. Então vamos ver as causas da restauração de Pedro. Primeiramente, o olhar compassivo de Jesus. Olha aí, Lucas 22. Abra aí. Lucas 22. Sessenta a sessenta e dois. Lucas 22. Sessenta a sessenta e dois. Vamos juntos, irmãos. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oh, meus irmãos, eu fico imaginando este olhar de Jesus. Doce. Terno. Misericordioso. Compassivo. Jesus alertou o Pedro. Avisou o Pedro. E o Pedro cheio de autoconfiança. Se julgando melhor que os outros. Dormindo na maior batalha da vida. Seguindo Jesus de longe. Se infiltrando no meio dos blasfemadores. Dos escarnecedores. Negando Jesus publicamente. Em graus cada vez maiores. E agora no auge da sua queda. Ou no mais profundo da sua queda, melhor dizendo. Jesus olha para ele. Sem uma palavra. Sem um discurso. Sem um sermão. Sem qualquer palavra dura. Apenas um olhar. E esse olhar foi suficiente para derreter o Pedro. Tem um olhar, irmãos, que dói mais do que um tapa na cara. É o olhar de Jesus. Tão doce. Tão meigo. Tão gentil. Como diz o cântico. Vivi tão longe do Senhor. Assim eu quis andar. Até que eu encontrei a luz. No seu divino olhar. Seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar. Transformou o meu ser. Todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Segundo degrau para a restauração de Pedro. Foram as lágrimas do arrependimento. Olha comigo, por gentileza. Marcos 14, 72. Vá comigo para lá. Marcos 14, 72. Por gentileza, igreja. Vamos juntos. E logo, cantou o galo. Pela segunda vez. Então Pedro, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que as duas vezes cante o galo, tu me negarás. Três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Mateus 26, 75. Diz isso ainda ali, chorou amargamente. E a ideia do amargamente na língua grega. É como se estivesse brotando de dentro dele água podre. Água suja. Irmãos, aqui para mim é o quebrantamento. Coração derretido. Porque as lágrimas que vazam. São exatamente o produto de um coração que se derrete. No genuíno arrependimento. Alguém já disse que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Há pessoas que caem e ao serem confrontadas se endurecem. Ou dão desculpas como Saúl. Mas um coração arrependido ao ser confrontado. Ele se dobra. Ele se rende. E chega as lágrimas do arrependimento. Benditas lágrimas. É nessa conjuntura, né pastor Arival, que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Ali não é o choro do desespero. Ali não é o choro do remorso. Ali não é o choro porque fui flagrado num erro que não podia ser flagrado não ali. É o choro do arrependido. Choro do arrependimento. Terceiro degrau de Pedro. Nesse processo da restauração. A procura de Jesus por ele. Vamos voltar para Marcos 16, versículo 7. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Marcos 16, 7. Leia comigo, toda a igreja. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante vós para a Galiléia. Lá o vereis. Como ele vos disse. Eu fico encantado com esse versículo. Porque na verdade, esta palavra é uma palavra do anjo às mulheres da Galiléia. E é um recado de Jesus. Mas, Pedro era discípulo e aliás, o líder deles. É uma redundância, é um pleonasmo. Dizeria e dizer aos seus discípulos e a Pedro. Porque Pedro é discípulo. Ele está incluído no grupo dos discípulos. Aliás, ele é o líder dos discípulos. Mas, Jesus menciona especificamente o nome dele. E porquê o faz? Porque certamente para Jesus, Pedro, nas suas angústias, nas suas quedas múltiplas, não se sentia mais discípulo. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse que para mim não tem mais jeito. Fim de linha. Acabou. Eu fui um fracasso. Eu decepcionei. Eu fui reiteradamente alertado e eu caí assim mesmo. Eu fracassei. Não dá mais para levantar. Não dá mais para erguer a cabeça. Não dá mais para ser discípulo. Ele desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Isso é maravilhoso, sabe porquê? A graça de Jesus é maior que o nosso pecado. Talvez você diz, meu Deus, eu fracassei, eu caí. Meu Senhor, eu envergonhei o teu nome. Meu Senhor, quão profundamente eu caí. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite para restaurar você, para levantar você, para colocar você de volta no caminho da fidelidade, da graça, da salvação. Jesus está no seu encalço, procurando você. E o que Jesus disse é o seguinte. Olha bem o que está escrito. E dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Porquê Galiléia? Estão em Jerusalém. Sabe qual a distância de Jerusalém a Galiléia? 154 quilômetros. Essa jornada era feita a pé. E Galiléia é o lugar onde ele nasceu. Galiléia é o lugar onde ele viveu. Galiléia é o lugar onde ele casou. Galiléia era o lugar onde ele trabalhava. Galiléia era o local onde Jesus o havia chamado para ser discípulo, para ser pescador de homens. Jesus está levando de volta as origens. Ao começo. Dizia, meu filho. Onde eu chamei você, eu vou restaurar você. Eu chamei você, você fracassou. Mas eu vou começar tudo de novo na sua história. Eu vou lhe dar uma segunda chance. Eu vou lhe dar um segundo tempo. Eu vou lhe dar uma nova oportunidade. Eu vou restaurar você lá na Galiléia. Quarta degrau da restauração. A pergunta de Jesus. Vamos para João 21, por favor. João 21. Versículos 15 a 17. Toda a igreja é comigo, por gentileza. Por gentileza. Vamos juntos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João. Amas-me mais do que estes outros? E respondeu. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E lhe disse. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João. Tu me amas? E lhe respondeu. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Simão, filho de João. Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse. Apacenta as minhas ovelhas. Eu acho isso incrível porque. Quando Pedro chega na Galiléia. João nos informa que. Jesus não estava lá na hora que eles chegaram. E o Pedro que era líder do grupo. Disse assim para os seus colegas. Eu vou pescar. E eles disseram. Nós vamos contigo. E vamos pescar. Significa que eu vou pescar. Significa, olha. Então chegou o fim da linha mesmo. Então eu vou voltar para o passado. Eu vou voltar para as redes. Eu vou voltar para a minha empresa. Eu vou largar esse projeto de ser discípulo. E naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. E eles estão voltando de madrugada. O dia está amanhecendo. E alguém andando na praia. Estão a cem metros da praia. Duzentos côvados. E a pessoa que está aqui na praia. Pergunta para eles assim. Filhos. Jesus não os chamou de covardes. Filhos. Nessa palavra filhos. Tem uma tonelada de graça. Uma tonelada de graça. Com todos os deslizes. Com todos os fracassos. O Senhor chama filhos. Tem alguma coisa de comer? Jesus não precisava dessa informação. Ele não faz essa pergunta. Porque quer ser informado. Porque não tem esse dado na mão. Para acordar a consciência deles. Não temos nada. Então lance a rede à direita do barco. E achareis. E Jesus empurra. Para a direita do barco. 153 grandes peixes selecionados. Aí o João diz. É o Senhor. É Ele. E essas coisas só Ele faz. É Ele. Ele chegou. Ele chegou. Ele está aqui Pedro. E o Pedrão larga para lá as redes. O barco. Os peixes. Esquece tudo. E vai ao encontro de Jesus. E Ele chega na praia. Tem um braseiro. Um braseiro. Sabe por que tem um braseiro ali? Só tem dois lugares no Novo Testamento. Onde aparece a palavra braseiro. Onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus. E onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali. Para curar a psique de Pedro. A memória de Pedro. As emoções de Pedro. Para dizer para Pedro. Pedro. Sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para mostrar para você. Que no cenário que você caiu. Eu vou levantar você. No cenário que você me negou. Eu vou dar a chance de você me confessar. No cenário que você foi um fracasso. Eu vou restaurar a sua vida. Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Jesus pergunta três vezes. Mas na primeira pergunta. Jesus diz assim. Amas-me mais do que esses outros? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro diz. Que todos te abandonem. Eu jamais. Jesus está perguntando. Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda acha que você é mais crente mesmo que os outros? Jesus pergunta três vezes. Porque três vezes Pedro havia negado a Jesus. Para cada negação de Jesus. A graça é suficiente para levantá-lo. Porque onde alguém ama Jesus. Tem chance de recomeçar. Eu fico pensando. Pastor Edvaldo. Se fosse um presbitério. Bem conservador. Bem cuidadoso com a doutrina. Seguindo os passos constitucionais. Para restaurar o Pedro. Ô Pedro agora. Você vai ficar afastado. Por um tempo. Você vai ficar no banco. Nós vamos arranjar um irmão aí. Um psicólogo. Para fazer uma trabalhada na sua mente. Porque você está com a cabeça meio confusa. Você vai passar por um exame. Os outros apóstolos vão te interrogar. Vão acompanhar você por um tempo. Se você demonstrar. Consistência. A gente vai por etapa. Restaurando você. Tá bom? Você começa a frequentar a igreja. Depois você. Tem licença para começar a pregar. Depois. Você pode fazer mais alguns atos pastorais. Então no final. Depois de um tempo. Você é restaurado. A única exigência que Jesus exigiu. Ou pediu. Ou requeriu de Pedro. Foi assim. Tu me amas? Se você ama Jesus. Você pode recomeçar. Pode recomeçar. Quinto lugar. A restauração de Jesus. Olha o versículo 17b. 21, 17b. Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 15. Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que significa isso? Jesus está devolvendo o cajá de pastor para ele. Esse Pedro que até hoje era um covarde. Agora não vai ser mais um homem covarde. Agora vai ser um homem de oração. Agora vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Agora esse homem vai orar. Os enfermos vão ser curados. Agora esse homem vai pregar. Os corações vão se derreter. Agora esse homem vai preso. E não tem medo da morte. Jesus não só restaurou a vida dele. Jesus restaurou o ministério dele. E eu quero dizer para você que veio aqui hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quantas lutas você tem atravessado. Eu não sei se você já passou pelas mesmas crises que o Pedro passou. Eu não sei se você já chegou um momento na vida que você já negou Jesus com as suas obras. Mas hoje Jesus está aqui para restaurar a sua alma e restaurar o seu ministério. E você que está na sua casa, nos acompanhando, hoje é o dia da sua restauração. Vamos ficar em pé? O nosso pastor vai orar por nós. Antes da música, antes do hino. Orar por restauração. Para Deus restaurar a nossa sorte. O nosso Deus é o Deus de toda graça. É o Deus da restauração. Ele restaurou o Pedro. Ele restaura você. Restaura mim. Restaura nós. Vamos orar, irmãos. Quando o crente cai. Deus não larga. Ele cai como uma criança, como um bebê. Não sei se você já viu quando seu filho começou a andar. Você ia de mãos dadas com ele, ele caía. Mas você não largava ele. Deus faz assim com a gente. Você caiu, mas Deus não largou você. Esse amor De Deus por nós É incompreensível É inigualável Ninguém tem maior amor Do que este Não importa O tamanho da sua queda Você está nas mãos de Deus E Deus vai levantar você nesta noite Pai querido Pai querido Olha para mim Olha para cada um aqui Quantas vezes tropeçamos Quantas vezes caímos Quantas vezes frustramos As nossas expectativas E as tuas expectativas Mas o Senhor não desiste de nós Pessoas se alegram com a nossa queda O inferno faz festa Quando um crente cai Como fez com o sanção Mas o Senhor é o Deus da restauração O Senhor é o Deus que levanta os abatidos O Senhor é aquele que restaura a alma Restaura a comunhão Restaura a identidade Restaura a autoestima Faz isso ó Deus Ó Espírito Santo Tu que estás presente aqui nesta noite Quebranta corações Levanta corações aqui nesta noite Que a tua graça irresistível Que a tua graça soberana Que a tua graça maravilhosa Opere nesta noite aqui nesta Tire de nós ó Deus Toda soberba Toda vaidade Coloca na nossa mente Que o Senhor Não permite que nós sejamos provados Além das nossas forças Mas juntamente com a aprovação Vem o escape Faz isso Senhor Devolve ministérios aqui nesta noite Gente que trabalhava Que cantava Que servia Que caiu em pecado Que passou a Deus Por vários sombrios Por tristezas Restaura-os nesta noite Traz de volta Para o ministério Traz de volta Para o louvor Traz de volta Para o trabalho Do Senhor Nesta noite Faz isso Senhor Porque nós precisamos Faz isso Porque nós somos Teus Faz isso Para mostrar A Tua graça Operosa na nossa vida A glória é Tua O louvor é Teu A ação é Tua Nós oramos em nome de Jesus Amém Você Você